Você sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E com vocês, a rainha da sofrência Marilha Aventuância Da Ione Você tá preparado ou não? Demais, meu amor Eu não sei se eu tô não, hein Chama Oi Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, me ajuda Me ajuda, faz bem feito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Me segura na cama Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marina Mendonça Marino, não tem jeito não Obrigado, lindona Obrigado, Deus abençoe Muito obrigada Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais Feliz demais Tchau, tchau.